Mas falando de outra coisa agora, vamos abrir mais uma janela de Octo com um professor conhecido como Gustavinho. Gustavinho? Eu acho que ele prefere que eu chame de Gustavinho, tu não, Nico. Ah, mas eu tenho carinho. Nunca esquecerei aquele dia naquela roda de Chimas. Tudo bem, Gustavo Reis? Como vai? É verdade, uma roda de Chimas emblemática. Ah, tu chamou ele de Gustavinho na roda de Chimas, foi isso? Também, também. É que ele também é conhecido pelos alunos dele como Gustavinho. Ok, então agora eu só vou te chamar toda terça-feira de Gustavinho, Gustavo. É, você sabe que na verdade, uma das decisões que eu tomei quando eu abri a minha escola em 2008, e eu tinha 33 anos, foi de que estava na hora de eu evoluir e abandonar a fecha de professor Gustavinho do cursinho. Eu tinha muito diminutivo na minha vida. Como se fosse um Pokémon, assim, tu queria evoluir para Gustavão. Então, desde então, eu acabei meio que deixando o Gustavinho gelado, mas vi no meio de vento de aparecer alguém das antigas. Alguém traz o Gustavinho. E alguém diz assim... Oi, aí... Aí, ó, aqui, ó. Aí, fóssil. Eu nem sabia. Recém cheguei em Octo, nem sabia desse apelido aqui, o Nico te entregou. Fiz que nem a Britney. Fiz novo. Ups. Gustavo, hoje, qual é o nosso assunto? Pois é, eu até quero aproveitar... Claro que o Nicolas, eu já sei o nome, mas eu ainda não sei o seu nome. Carol. Carol Anchieta. Carol Anchieta. Carol Anchieta. Agora sim, então, vocês, né, estamos devidamente apresentados. Devidamente apresentados. Vocês são muitos, vocês... Você é muita gente, né? Mas a ideia é essa, várias pessoas ficarem aqui trocando ideia contigo, diferentes ideias. Gustavo, hoje a gente fala de tribos, é isso? Pois é, vocês sabem que a semana passada foi tão bacana o papo, meio, meio, eu não diria improvisado, mas, de certa forma, um pouco menos planejado, né, a respeito das temáticas, do comportamento que eu propus esse termo, na semana passada, para evitar que a janela da semana passada acabasse invadindo a virada, que é o que possivelmente teria acontecido. Mas esse lance das tribos é um lance muito bacana, né? Eu queria começar até perguntando para vocês dois, Carol, né? Vocês participam de alguma rede social que não seja tão mainstream quanto o Twitter e o Facebook? Eu uso muito o Snap agora. De uma rede social? É, eu uso mais o Facebook mesmo, eu não tenho... Eu sou uma negação completa em redes sociais. Eu uso praticamente tudo. Jornalista, né? Eu acabo usando tudo. Mas eu tenho me apaixonado muito, cada vez mais, pelo Snapchat. Eu tenho gostado bastante. Vocês sabem que o Snap é a rede social que mais cresce nos Estados Unidos para o público que tem até 16 anos, né? Para o público que é adolescente e pré-adolescente. Esse pessoal está abandonando, virtualmente abandonando o Facebook, em função de outras redes que têm características mais de nicho, né? E que, de certa forma, revelam esse... De certa forma, uma característica comum para nós estermos, né? De a gente ter o prazer da descoberta, o prazer de ser um pioneiro na busca, né? Enfim, no uso daquela nova ferramenta, na participação daquele novo... E também o fato de que, de certa forma, a propagação dessas redes sociais é muito mais horizontal e orgânica do que qualquer outra coisa. O Snap, se vocês forem parar para pensar, ninguém falava nele, a questão de seis meses. Exatamente. E hoje em dia, é curioso, porque eu uso bastante, mais recentemente, é verdade, eu uso bastante o Instagram. E cada vez é mais comum eu perceber que pessoas que seguem, por exemplo, o perfil aqui da escola, e que são muitas vezes adolescentes que têm essa idade, né? 15 anos, 16 anos, que estão se preparando para o Enem, eles colocam na sua descrição. Olha que barato. O signo, a idade e o Snap. Faz parte da identidade da pessoa, já, o Snap. São as três coisas importantes que eu tenho a declarar a meu respeito. Para quem quiser saber mais sobre mim. Dá para fazer um perfil psicológico profundo, assim, com tudo, né? Com essas três informações, será? E o signo, né? Tem que só tu imaginar, né? Que a gente, em 2016, testemunharia as pessoas usando as redes sociais para compartilharem o seu signo, né? Como se fosse algo determinante de características de personalidade, né? Mas pode ser, Gustavo, pode ser. Isso sempre me ajudou muito. Eu tenho percebido que o pessoal tem assinado os posts do Instagram com o fantasminha e o endereço do Snap. Exato. Muito obrigado, muito obrigado, aliás, né? Ao pessoal que teve a presença de espírito de deixar um fantasminha disponível. Para que as pessoas possam ser visuais na sua comunicação, até aí, né? Cada vez mais visuais e cada vez menos textuais. O que a gente está vivendo sob essa perspectiva. Mas, enfim, sobre o próspero, eu só tenho algo importante a declarar para vocês. O meu orientador de trabalho de conclusão na universidade, quando eu me formei em computação, lá nos idos de 95, ele se transformou numa espécie de conselheiro meu. Eu tenho uma relação muito próxima com ele. Até hoje, um sujeito super vinculado à inovação. Milton Braga Rosa, muita gente conhece ele aqui. Ele já foi secretário de inovação aqui em Porto Alegre. E houve uma época em que eu estava muito indeciso a respeito de rumos profissionais. Todo mundo passa por isso, de tempos em tempos. Aqui carreira, tempo seguia e tal. Sei que com vocês, né? Claro, em muitos casos aí, né? Pelas artes cênicas e tudo. Isso é, talvez, por questões familiares, isso é algo muito intenso, né? Essa questão de escolha profissional e de não querer contralhar a família e tudo mais. E eu estava lá decidindo o que eu vou ser da vida, se eu vou ser professor. Se eu vou ser da computação e tudo mais, não sei o que, cheio de dúvidas. E resolvi consultar ele. Sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, Gustavo, vai ler teu horóscopo. Ele disse que eu não sabia. Era a última pessoa de quem eu esperava ouvir. Era ele, tipo um cientista. Um cara com um médico científico na mão. Um sujeito, né? Tipo, inovador. Mas bem, cara, como assim horóscopo? Ele olhou pra mim e disse, olha, a gente não acredita nessas coisas. Mas talvez tu esteja vivendo o inferno astral. Ótima dica. É, é uma ciência valizista. Eu me lembro disso até hoje, cara. Toda hora eu me lembro disso, essa questão do inferno astral. Mas enfim, o que eu queria trazer pra vocês, pra propor essa reflexão, é a gente perceber de certa forma, em primeiro lugar, o quanto as pessoas, hoje em dia, elas demonstram ter essa necessidade de se reunir em tribos, de participar de tribos. A participação nessas tribos, hoje em dia, ela muitas vezes não é mais territorial. As pessoas não precisam se reunir pra fazer parte de uma tribo. E quando eu perguntei a você sobre as redes sociais, eu me lembrei de redes que são mais de nicho ainda, do que o Snapchat e do que o próprio WhatsApp, que reúne as pessoas em grupos. Então a gente pode, de certa forma, classificar, né? Embora seja, originalmente, um sistema de mensagens instantâneas, como uma rede social que conecta as pessoas, permite que elas compartilhem, enfim, não mensagens, mas fotos, vídeos e tudo mais. Mas eu vou um pouco além, eu penso em redes como o Pinterest, por exemplo. Uso também. Que é uma rede que tem essa característica também, né? Super uso, tenho vários painéis. Que é uma rede que tem uma característica mais tribal, né? São pessoas que têm, enfim, vínculo com artes visuais, ou, eventualmente, com artesanato, né? Todo esse movimento, compre de quem faz, ele encontra muito respaldo no Pinterest, né? As pessoas gostam de compartilhar as coisas por lá, né? E o curioso, se a gente observar alguns fenômenos mais recentes, é a gente perceber que, antigamente, participar de uma tribo era uma coisa, digamos assim, fora da curva. Fora da mente. Se a gente imaginar uma curva normal, sabe? Aquela curva de sino tradicional que se usa na estatística. Ela tende a concentrar um grande número de pessoas no meio e poucas pessoas nas pontas. Antigamente, o que acontecia era que se a pessoa participava de uma tribo e ela estava nas pontas. Eu vou dar um exemplo que é clássico. Quem estuda o comportamento consumidor hoje, não vira e mexe, lança a mão desse exemplo. O primeiro exemplo, tatuagem. Eu tenho 41 anos. Tatuagem, quando eu era adolescente, era sinônimo de transgressão. Era uma coisa privada, uma coisa de que participava. Pessoas que eram, nossa, muito corajosas, muito diferentes no seu comportamento e, tipo, tinham uma linha pontilhada com o movimento punk, sabe? Era um negócio. E até foi muito... Hoje em dia, dependendo do contexto de que a gente participa, o raro é a gente encontrar alguém que não tenha tatuagem. É verdade. E em diferentes ambientes, né? Quando se imaginaria executivos que tu veria tatuagem saindo ali pela gola da camisa super bem passada, né? É, acho que quebrou um pouco esse estigma de tatuagem, até porque muitas pessoas conservadoras relacionavam muito com criminosos, né? Algo do crime ou tatuagem. Existe esse preconceito inicialmente, talvez. É, mas a tatuagem, ela veio do afrontamento e aí, obviamente, vem dos movimentos transgressores, né? Como o movimento punk, enfim, né? O movimento hip-hop e tal, o pessoal que tá na rua ali todo dia, assim, né? Tem seu movimento na rua. A gente não precisa muito... E muito lógico, colocado esse paralelo que vocês trazem, se vocês pararem pra pensar, por exemplo, com quem a gente identifica o usuário de Harley Davidson. Exatamente. O sujeito que tem uma Harley. John Travolta naquele filme. Na década de 70, na década de 70, quem tinha a Harley era a Real Zé. A gente ia pra rua, pra... Confusão, tomar trago e brigar. Hoje em dia, o mesmo executivo tatuado era em cima de uma Harley. Exatamente. Estão entendendo? E a tribo, ela se proliferou, claro, que por ações de muita inteligência, no caso da Harley, especificamente, que fizeram com que a marca adquirisse esse sinônimo de... Eu compro uma Harley, eu compro a participação de um grupo. Eu compro a participação em um contexto, em uma tribo. Tem um artigo, na verdade, não é um artigo, é um artigo que parte, enfim, é um resumo, um relato, de uma dissertação, de uma terra, de um doutorado, que foi feito por dois pesquisadores na Inglaterra. Esses sujeitos começaram a pesquisar o comportamento de consumidor da tribo da Harley Davidson. Houve uma pesquisa de quatro anos, vocês imaginem, focados em identificar o que, digamos assim, conectava as pessoas com o Harley Davidson e o que fazia, porque depois de comprar uma Harley, começassem a comprar a jaqueta da Harley, a camiseta da Harley, porque quem é Harley você sabe, é 24 horas por dia. Então, esses caras chegaram no segundo ano de pesquisa, só para vocês verem, de que eles não conseguiam fazer uma pesquisa fiel, que é um fato conclusivo, se eles não comprassem duas Harley. Eles tiveram que comprar as Harley para participar da tribo e, consequentemente, a partir da aceitação deles como membros da tribo, descobrirem mais a respeito de como aquele mecanismo funcionava, que foi uma conexão, muitas vezes, de longa distância, é claro, fazia com que as pessoas organizassem passeios para cruzar os Estados Unidos e, no Brasil, enfim, isso é muito comum, esses caras vão para Patagônia, vão para o Chile, para os desertos, é realmente um negócio muito intenso, essa conexão que essas pessoas têm. E aí você sabe quando eles decidirem encerrar a pesquisa? Isso é tudo verdade, isso é o mais incrível, quando as esposas acharam que eles estavam indo longe de Marx. quase indo embora com as suas rallies. não precisa de mais nada, só a Harley. Era a causa de cor da Franja, eles disseram, metalheads, porque eles escrevem como parte das conclusões do artigo. Eles escrevem, não, realmente, aquilo estava assumindo uma proporção da nossa cita que estava indo além dos objetivos de pesquisa. Para você ter a ideia de ser uma observadora exenta, não participante de um contexto tão feroz, tão transformador quanto é a participação em uma tribo como essa. E outra coisa que eu fiz questão de... Lembrei na semana passada e eu faço questão de trazer para vocês. Essas tribos, elas estão se tornando tão numerosas, elas estão se tornando... Os participantes dessas tribos, eles são em maior número hoje em dia do que as pessoas que não participam de tribo nenhuma. E isso é curioso, porque isso é o oposto do que acontecia, por exemplo, na década de 70. Se a gente pensar numa família de classe média, ou antes, a gente pensava na década de 50. em que uma família de classe média era composta por um pai de família que trabalhava fora, que era um aluno de casa e por dois ou três filhos, no mínimo, né? E, enfim, a classe média, de modo geral, era formada por pessoas que tinham características muito semelhantes. E essa ficha me caiu recentemente do poder da tribo quando nós ficamos sabendo do falecimento daquele cantor chamado Cristiano Araújo. Você lembra de ter acompanhado isso? Sim, sim. Aquele sujeito era um ilustre desconhecido pela maioria das pessoas com quem eu me relaciono. Ele tinha uma parte do Facebook com mais de 7 milhões de pessoas conectadas. Estava com DVDs com milhões de pessoas no público, né? Eu realmente também nunca... Não conhecia ele. É, mas isso é muito engraçado porque o Facebook ele seleciona por gostos, né? Então, geralmente, se tu não gosta de sertanejo, talvez tu nunca vai ver alguém comentando alguma coisa sobre sertanejo. Então, vocês pensem bem qual o tamanho da tribo do sertanejo. É, acho que é maior do Brasil, talvez. O que mais lucra no país é o sertanejo, né? Essa é a pergunta que eu quero deixar para estimular a reflexão do Rock. É, hashtag outra coisa. Tente estimar o tamanho da tribo do sertanejo. E mais, se você decidisse se transformar num cantor sertanejo, claro, tomara que tenha talento para isso, mas se decidisse se transformar num cantor sertanejo, qual o percentual dessa tribo que você deve converter em seus fãs? Bom desafio. Bom desafio. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Hashtag você quer se transformar em um cantor sertanejo? Fale com Gustavo Reis. Gustavo. E assim vale se vocês pensarem, é claro, para qualquer um desses nichos que hoje em dia a gente observa são nichos gigantescos, são nichos incríveis de pessoas que exploram um interesse que parece tão específico, mas tão específico a pouco de não diversificar as pessoas que querem ter interesse em comentar alguma coisa a esse respeito. Foi assim que o sertanejo se transformou nesse fenômeno. É isso que conecta, porém mais incrível que pareça, o mundo do sertanejo com o mundo da Rafa e Davidson com o mundo das pessoas que têm Snapchat. Exatamente. e que saibam aproveitar a tecnologia e as redes com sabedoria para os seus gostos pessoais e as suas tribos. Gustavo, muito obrigada pela tua presença e me segue no Snap, por favor, carol.antongieta, me segue lá. É isso aí, vamos trocar, o meu é mais fácil, vamos trocar, o meu é prof. Gustavo Reis, assim como o Instagram e o Twitter, é tudo para o Gustavo Reis, só procurar que vai encontrar. Obrigada, Gustavo, até a próxima. Obrigado, Gustavo. Valeu, um abraço a você. É isso aí. Valeu. Você já fez parte de alguma tribo na tua adolescência? Já, na verdade, eu ainda faço, né? O meu segmento, a minha tribo é o hip-hop, né? Hip-hop e o skate. Que massa.